E aí, família Tricolor Amigo São Paulino Amiga São Paulina Torcedores de outros clubes Quero pedir desculpa pra vocês Porque hoje, sinceramente A ressaca moral Da vergonha de ontem Eu nem tive coragem de procurar notícia do São Paulo Nem fui atrás de informação nenhuma Porque, desculpa Então eu não vou nem pedir pra você dar like no vídeo Pra você se inscrever no canal Porque na verdade aqui é só mais um desabafo É só pra gente vir aqui bater um papo Depois de mais essa vergonha Dos cagalhudos Depois que fizeram a gente passar E eu queria só comentar uma coisa com vocês Vamos falar da coletiva do Rogério Senne Do que eu falei sobre o Rogério Senne ontem E eu queria muito pedir a opinião de vocês Eu nunca vi Nesses anos, fãs de vergonha Humilhação, de vexame Que a gente passa E principalmente do canal aqui Eu nunca vi uma desistência De tantos torcedores Eu nunca vi tanto comentário de torcedor Dizendo Larguei mão desse time Chega pra minha saúde Pra minha saúde mental Não vou ficar sustentando vagabundo E só vou acompanhar o canal aqui Mas E até em muito consideração Ao canal aqui A mim Obrigado, agradeço muito E eu entendi Eu entendo Não vou julgar Não vou julgar o torcedor que desistiu O torcedor que tá abandonando Que vai Pela própria saúde Eu só vou Só falo uma coisa pra vocês Eu não vou julgar nem aquele torcedor Que jogou a camisa Vocês viram essa imagem? Tá rodando aí nas redes sociais Eu não posso usar Porque é a imagem da transmissão do jogo Então O meu canal pode correr Pode sofrer alguma punição Mas Eu não O jogador O torcedor pegou a camisa Depois sai o segundo gol Tirou a camisa E xingando Jogou a camisa Tá numerado ali Da cadeira Jogou a cadeira No Dentro do campo Num gesto de Desespero Não vou nem julgar esse torcedor Vamos falar sobre isso Vamos falar Eu queria saber muito Sua opinião sobre isso Mas eu nunca vi Tanto torcedor Desistindo E eu tenho Total respeito Por quem tá fazendo isso Total respeito Porque eu sei Eu imagino Como deva ser Pra cada um Tanta humilhação Tanta vergonha Que esse bando De sem vergonha Na cara Estou falando de todo mundo Direção Conselheiros Jogadores Treinador Todos Todos Fazem a gente passar Deixa eu dar só Um recadinho rápido Do futebol O nosso melhor aplicativo Futebol pra celular Você confere Se você tiver paciência Hoje eu não entrei Num futebol Tá gente Eu não vou mentir Eu não entrei É o melhor aplicativo Futebol pra celular Eu pego muitas informações lá Mas hoje eu não entrei Eu não tive estômago Pra ver notícia do São Paulo Hoje Mas tá no primeiro link Da descrição Não vou enganar vocês Tá no primeiro link Da descrição É de graça É o melhor aplicativo Que existe pra futebol Você pode baixar Totalmente de graça Tá no primeiro link Da descrição Mas hoje Eu não entrei Eu entrei todo dia Hoje eu não entrei Desliguei as notificações Não entrei Não quis nem saber Naquele bando de frouxo Eu não quis nem saber Ainda tô muito revoltado Mas tá no primeiro comentário fixado O OneFootball Tá com a gente faz tempo Parceiro do canal Da mídia alternativa Você confere lá Totalmente de graça Eu não vou julgar O cara que jogou a camisa Eu vi muita gente falando Isso não é torcedor Isso não é torcedor Torcedor de verdade isso O torcedor de verdade aquilo Eu não concordo Eu acho que torcedor Cada um tem a sua maneira De reagir A tanta humilhação Eu acho que A reação Da vergonha De mais um tapa na cara Que a gente sofreu Qualquer tipo de reação Que mostra inconformismo Pra mim é válido Pra mim ajuda Ajuda a instituição Melhor do que você ficar Batendo palma Que nem foca Mestrada Passando pano E achando tudo lindo Eu entendo Aquele torcedor Eu tava no Murumbi ontem Eu sei qual foi a sensação Eu vi Eu vi do meu lado Ali As pessoas E vi Depois do jogo Conversei com algumas pessoas Também ali na saída do estádio Eu tava lá Eu sei qual foi a sensação Que deu 31 mil pessoas Tavam lá batendo palma Pra esses safados E eu sei a sensação Que foi de tomar Aquele segundo gole Então eu entendo O cara que jogou a camisa Não acho que seja Menos torcedor Porque fez aquilo E com certeza Muito provavelmente Amanhã ele vai comprar Outra camisa E provavelmente Na semana que vem Vai estar lá torcendo de novo É a reação De um torcedor Inconformado Que não aguenta mais Levar a tapa na cara Que não aguenta mais Ser humilhado Que não aguenta mais sofrer Ao contrário Do Rogério Senna Na entrevista coletiva Eu cheguei aqui Jundiaímei À noite e pouco E gravei um vídeo Analisando a coletiva Do Rogério Senna 20 minutos de coletiva Vou colocar na janelinha aqui Quando eu terminar o vídeo Se você tiver estômago Pra assistir A cara do Rogério A cara dele É a cara da derrota É a cara do conformado É a cara de quem levou Mais um tapa na cara Tá com a bochecha Desse tamanho E já aceitou Gente Já aceitou O Rogério já tá Muito tempo Nas coletivas O Rogério vem insistindo Em dizer pra gente Que o São Paulo É isso aí Então a cada resultado Podre Desse bando De safado Ele vai vir Na coletiva E vai falar Que é isso aí mesmo Então E ontem Eu falei no vídeo Sobre a responsabilidade Do Rogério Senna Eu achei Que nem foi A responsabilidade Tanto dele assim Porque o Rogério Senna Como treinador É isso gente A gente tá vendo aí O Rogério Senna É treinador De time pequeno A mentalidade Do Rogério Senna Como treinador É de treinador De time pequeno Tanto que ele só fez sucesso Em times de menor expressão No Flamengo Ele conquistou O título brasileiro Que ninguém quis ganhar E os jogadores Odiavam ele A torcida odiava ele Os dirigentes odiavam ele Porque ele tem a mentalidade De time pequeno E ontem Ele fez exatamente O que ele faz Por isso que eu Não o critiquei tanto Porque ele fez Exatamente o que ele faz Ele tem a cabeça De um treinador De time pequeno Ah ele colocou Mais um zagueiro Pra segurar o resultado Contra o time Mais forte do Brasil Ele tinha feito A mesma coisa Contra o Everton Que ele colocou O Luizão Lembra? Como o terceiro zagueiro Pra segurar Um empate com o Everton Ele tem a mentalidade De treinador De time pequeno As substituições Que ele faz São sempre as mesmas De colocar o Éder De deixar o André Anderson No banco De não colocar o Luciano Gente O que eu falei Em relação ao Rogério Senna É que ele foi ele mesmo Ele foi ele mesmo Depois da entrevista Ele fez um gesto Pra torcida lá Porque quando tomou O segundo gol A torcida começou A xingar ele de burro Ele falou que não Que ele não é burro Ele fez tudo Que estava planejado As entrevistas Do Rogério Senna São assim Ele vive num mundo encantado Tinha o mundo encantado Do Daniel Alves Tem o mundo encantado E maravilhoso Do Belmonte Do Casares E tem o mundo Encantado e maravilhoso Do Rogério Senna O mundo de fantasia Do Rogério Senna Então ele não teve culpa Nenhuma Ele sempre transfere A responsabilidade Porque tinha o zagueiro alto Que treinou a jogada Que ele não controla O gol que ele não controla Ele joga Ele não admite culpa Nenhuma Inventa mil desculpas A história do cansaço Porque ele tirou o Caleri Que o Caleri Estava cansadinho Senão ele destruiu o Caleri Machucar o Caleri Tirou o Gabriel Neves Que ele estava cansadinho Tirou o Nestor Coitadinho do De Bruyne Ele estava cansadinho Ele tem jogado muitos jogos Ele faz dois jogos Por semana O De Bruyne Então ele está cansadinho São as mesmas desculpas Eu não vejo nenhum treinador Dando tanta desculpa Igual o Rogério Senna Porque os times estão disputando Três competições também E tem muito time Disputando competição Mais ridícula Do que essa baba Dessa sul-americana Que tem time amador Disputando Então E pra mim O principal problema Do Rogério Senna Nas entrevistas coletivas É o seguinte O Rogério Senna Não fala Sobre os principais problemas Do São Paulo Ele não fala Então ele já deu a desculpa Pro jogo de quinta-feira Como ele tinha dado a desculpa Pro jogo de ontem No jogo contra o Botafogo Vocês lembram no vestiário Que ele falou Ah não Porque Ah não vai voltar ninguém Tá vendo Não vai voltar ninguém Nem que tá tudo aí Tadinho E ontem ele fez a mesma coisa Ah hoje vai reapresentar Vai descansar Vamos ver Tadinhos Como é que eles vão voltar Pra ver o que a gente faz Vamos ver se a direção Vai querer a força máxima Eu não tenho mais como escalar O time Já jogou a responsabilidade Na mão da diretoria também Que também não tem responsabilidade nenhuma Porque não faz porra nenhuma A gente sabe Que é só uma Uma continuação De Aydar De Leco É a mesma coisa Não muda absolutamente nada É Já jogou a desculpa Já não tem mais Não vai voltar ninguém Então O seu Rogério Senna Ele não fala Por que o time morre No segundo tempo Porque ele vai ter que cobrar A comissão técnica dele Lá os caras que ele baba ovo Que ele acha maravilhoso Ele vai ter que cobrar Essa comissão técnica Que não prepara o time Que não coloca o time em forma O seu Reinaldo Todo jogo morre No segundo tempo O Patrick se arrastando O Nestor Com 18, 19 anos Se arrastando Vários jogadores Se arrastando Mesmo com o Rodízio Que ele enche o peito Pra falar que ele Teve a ideia do Rodízio Rodízio pra quê? Se os caras moquem Se os caras não tem Preparo físico nenhum Porque essa comissão técnica É incompetente Até pra preparar Fisicamente os jogadores E mais Por que o seu Rogério Senna Não vem numa entrevista coletiva E falar dos médicos Que não recuperam jogador O Alisson teve Uma torção no joelho Já faz quanto tempo Que o Alisson tá fora Faz uma torção no joelho Qual time do mundo Tem um jogador Que tem torção no joelho E fica tanto tempo parado Aí ele falou ontem Lesões estranhas No tornozelo Que lesão estranha Torce o tornozelo Leva pancada no tornozelo Faz fisioterapia Em duas semanas Tá jogando Eu acompanho o futebol Eu disse que eu era criança Nunca vi Jogador lesionado Fica tanto tempo parado Por que ele não fala? Por que ele não Joga no ventilador Você não jogou Da água, da piscina? Fala aí Que o médico não recupera Não recupera Porque não tem equipamento Era o equipamento Que o Turíbio pediu E não deram Aí que os caras lá dentro Acharam que não era bom Aí que também não quiseram Aí devolveram O equipamento tal Por que você não fala real, Rogério? Por que os jogadores Não vão voltar? É incompetência Desse departamento médico Que vem afundando O São Paulo Também há tanto tempo É outro departamento Repleto de incompetente Ah não Mas agora tem um cara Que faz ultrassom Que é bom, né? Beleza Ultrassom e recuperar o jogador Você não tem nenhum jogador aí Por que você não fala Dos reais problemas Do seu time? Por que você não fala Que toda vez você coloca o Éder Que nos últimos cinco jogos Que ele entrou Ele não pegou na bola Ele não acertou uma jogada Nos últimos cinco jogos Que ele entrou E você que coloca Nesse ponto As questões importantes Você não fala Você não fala Do lado psicológico O lixo Desse bando de bunda mole Frouxo Imagina como essas frangas Vão entrar pra jogar Com o Palmeiras Quinta-feira Aí o psicológico dele Está abalado Tadinho, né? Tadinho porque não tem cobrança Que vocês passam a mão na cabeça Você, blogueirinho O Muricy Que eu nem sei onde está Nem sei por onde anda O Milton Cruz Que faz parte da sua comissão técnica Vocês estão passando a mão Na cabecinha desses meninos Tadinhos, né? Dos guerreirinhos Que eles estão cansados Não tem cobrança O lado psicológico Desses moleques é podre Dos mais velhos também Dos moleques é mais ainda Dos paparicadinhos As joias de cuti As grandes revelações De cutia Você cobre esses caras? Ontem você falou que você nem falou com eles É melhor não falar Deixa os coitadinhos irem pra casa Esfriar a cabecinha deles Então, enquanto for isso Enquanto a gente tiver Dirigente incompetente Canalhas lá dentro Porque está cheio de canalha Que está destruindo o clube Tem gente aí Denunciada por corrupção Então, você está sendo investigada Por corrupção E quando tiver O presidente Só preocupado Com a vaidade E quando tiver Come e dorme Lá dentro Que tem um monte De come e dorme Que só se aproveita E quando tiver Gente interessada Pensar em si próprio E não pensar no São Paulo E quando tiver Um treinador Que dá desculpa E passa pano E não discute Os reais problemas E quando tiver Um elenco de frouxo Cagão Como a gente tem Nós não vamos sair do lugar E agora É o seguinte A meta é 45 pontos Já está chegando Perto da zona de rebaixamento Porque esse campeonato É muito equilibrado Duas derrotas Te colocam lá embaixo Pra mim a meta Com esse bando De bunda mole Que tem lá Esses frouxos É 45 pontos Irmão Esquece Sul-Americana Mesmo essa baba Que é essa Sul-Americana Esquece Sul-Americana Esquece Campeonato É se salvar É se salvar Do Campeonato Brasileiro Mais uma vez Mais uma vez Vamos lutar Contra o rebaixamento Por causa de todos Esses problemas Que eu falei Que infelizmente Não tem a menor A menor perspectiva De serem solucionados Desculpe gente Pelo vídeo de hoje Recadinho Dá um x-bet Primeiro comentário fixado Você clica Ou usa o código Promocional Barolo Obrigado pelos Pelos inscritos Pelos likes Do vídeo de ontem Pelos comentários Pela participação De vocês Chegando a 440 mil Aquela camisa Da São Paulo Mania Do Alphashop Se inscreva no canal Tá bom Momento Maguila Um abraço rapidinho Para o João Vitor E para o Márcio Mário Desculpa São de São José dos Campos Em São Paulo E para o Matheus Reis De Águas Lindas Em Goiânia Obrigado gente Desculpa mais uma vez Não vou pedir Para você deixar Um like no vídeo Porque não foi Nem um vídeo De informação Foi um vídeo De desabafo Mas eu queria muito Que você Deixar a sua opinião Sobre tudo Que a gente conversou Amanhã eu volto Meio dia Se eu tiver estômago Se eu não aparecer Amanhã meio dia Eu peço desculpa Porque eu não vou ter estômago Vou tomar o Meprazol Agora vou tomar antiácido Amanhã de manhã Para tentar acompanhar As notícias do São Paulo Que já na quinta-feira Os guerreirinhos Que o As frangas As franguinhas Bunda mole Já vão estar colocando A fralda amanhã Para encher No jogo contra o Palmeiras Muito provavelmente Então fica com Deus aí A gente se encontra Amanhã meio dia Um abraço